Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Se Liga na Notícia. E no vídeo de hoje, nós iremos trazer as últimas atualizações sobre margem de 5%, suspensão do consignado, 14º salário, abono de R$ 2.000, o vídeo mais completo do YouTube com relação a esses assuntos. Vocês que nos acompanham aqui têm percebido que nós estamos pedindo para vocês colocarem nos comentários qual benefício você mais está querendo, qual benefício você mais está precisando no momento e, de forma variada, pessoas colocaram margem de 5%, outras pessoas colocaram que precisam muito da suspensão do consignado porque tem altos empréstimos, outras pessoas falaram, olha, no momento não estou precisando da margem nem da suspensão, mas no final do ano, o 14º salário vai fazer muita falta porque o 13º me ajudava muito no final do ano. E outras pessoas, principalmente as pessoas que são beneficiárias do BPC, falaram que querem e muito o abono de R$ 2.000. Por isso, nós aqui do canal Se Liga na Notícia resolvemos gravar o vídeo mais completo de como que está cada um desses projetos, as últimas atualizações. Fique nesse vídeo até o final para você entender. Você, aposentado, pensionista e beneficiário do INSS. Você precisa saber a verdade, de como que está cada um desses projetos, ok? Antes de irmos para as informações, eu conto muito com a sua ajuda. Curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para valorizar o nosso canal e também para você ficar atualizado e receber notícias em primeira mão. Estamos buscando a marca de 300 mil inscritos. Será que nesse vídeo nós conseguimos bater essa marca de 300 mil inscritos? Eu conto muito, muito com a sua ajuda, ok? Vamos lá, sem mais delongas, para as principais informações e atualizações. Vamos começar com a margem de 5%? Bora lá, então. Olha só. Última atualização da margem de 5%. Nós havíamos trazido um vídeo aqui no canal, onde o Capitão Alberto Neto e a sua assessoria mandou um recado para o canal da Yasmin. E a assessoria do Capitão Alberto Neto falou o seguinte, apresentei no Congresso o projeto de lei 2017-2020 que aumenta em 5% a margem de crédito consignado. E desde então, tenho recebido muitas mensagens sobre essa questão, que é muito importante para milhares de pessoas em todo o Brasil que perderam suas rendas nessa pandemia e contam com sustentos de aposentados da família. O crédito consignado possui juros reduzidos e facilidade de parcelamento e o aumento de 5% na margem será de grande ajuda para socorrer todos que precisam desse crédito. Tem uma ótima notícia, olha só o que disse o deputado. O secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, me disse que hoje sai a MP que aumenta a margem de 5% do crédito consignado. Vamos continuar nos mobilizando e quando essa MP chegar no Congresso, vamos colocar uma emenda para ampliar o aumento da margem para os servidores federais. E aqui, mais no final do vídeo, nós deixamos o próprio Capitão Alberto Neto, deputado federal, falando a respeito da margem de 5% e tudo mais. Mas, até o presente momento, não temos absolutamente nada. Não temos aprovação da margem de 5%, muito falatório e nada dessa margem ser aprovado. Nós temos aí uma recomendação do Conselho Nacional da Previdência Social para que o Ministério da Economia apresente aí um projeto, apresente aí algo para que a margem de 5% seja aumentada. A margem de 5% pode ser aumentada ou por projeto de lei ou através de uma medida provisória assinada pelo Presidente da República. Segundo informações, essa MP já está prestes a ser assinada. Mas, até o presente momento, não temos absolutamente nada, ok? A única ajuda que nós tivemos com relação à margem foi o aumento da margem do cartão de crédito, ok? Para os beneficiários. Mas, fora isso, margem de 5%, nenhum andamento por enquanto. Estávamos na expectativa da assinatura da MP, mas fomos enganados, nada de andar. E o Bruno Bianco também não consegue trazer mais informações se a MP foi assinada, quando vai ser assinada. Enfim, o fato é que não temos nenhum andamento concreto com relação à margem dos 5%, ok? Vamos lá para o próximo tema. Olha só, abono de 2 mil reais. Criação do abono de 2 mil reais para aposentado, DPC e pensionista. Esse aqui é o que está mais difícil, gente. Por quê? Porque ela começou com uma ideia legislativa, ok? Para ela se tornar sugestão legislativa, precisava de 20 mil apoios. Obtemos os 20 mil apoios, temos 26.479 apoios e ela se tornou uma sugestão legislativa, ok? E essa sugestão legislativa está tramitando no momento, eu até tentei consultar aqui, mas a consulta pública está suspensa, ok? Aqui você pode na consulta pública votar para apoiar essa sugestão e tudo mais. Então, essa sugestão ainda está sendo debatida pela comissão, ok? Pela comissão de direitos humanos. Não temos um projeto de lei ainda, então, o processo é o seguinte, ideia legislativa, ok? Depois se torna sugestão legislativa e aí depois que passar pela comissão de direitos humanos, ela pode se tornar um projeto de lei, ok? Então, o abono de 2 mil reais é o que está mais atrasado aqui. Nem projeto de lei não tem para vocês terem uma ideia, ok? E vamos trazer atualizações para vocês, mas até o presente momento, nenhum andamento concreto também, tá ok? Vamos lá para o nosso próximo tema, suspensão da cobrança de consignados por 120 dias. Esse aqui nós estamos lutando e muito, mas, por conta do nosso querido presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o PL 1328 não anda de jeito nenhum, ok? Nós tivemos um pequeno andamento aqui, que foi o envio, né, do projeto de lei para as comissões de trabalho, de administração e tudo mais, no dia 8 do 9. No entanto, gente, as comissões não estão funcionando. Então, o Rodrigo Maia tirou do colo dele, colocou na comissão e está parada lá. Daqui a pouco acaba a calamidade pública, que vai até o dia 31 de dezembro, e o projeto de lei perde o seu objeto, ok? Isso está acontecendo porque o Rodrigo Maia não concorda com o projeto de lei 1328, existe uma pressão muito grande das instituições bancárias, enfim, por isso que não anda o PL 1328. Temos até um site, nãopodemosaceitar.com.br, nãopodemosaceitar.com.br. Lá você pode cobrar aí os deputados, senadores, para que coloquem em pauta o PL 1328. Mas confesso para vocês que está muito, mas muito difícil desse projeto de lei avançar na Câmara dos Deputados por conta do Rodrigo Maia. Beleza? Vamos lá para o nosso próximo tema, 14º salário. E último tema desse vídeo, gente, olha só. O 14º salário é o que está mais próximo de acontecer e o que nós temos uma grande chance ainda, porque o pagamento vai ser realizado apenas no final do ano. Então, enquanto nós tivermos aí a possibilidade de fazer pressão no Congresso Nacional para que aprove o 14º salário no final do ano, nós vamos fazer. Enquanto nós pudermos pressionar, nós vamos pressionar. Isso porque é o benefício que até o presente momento tem mais chance de ser aprovado. Temos o abono de R$ 2.000, mas nem projeto de lei não tem. Agora, o 14º salário, nós já temos dois projetos de lei, ok? E o pagamento vai ser realizado no final do ano. Temos o projeto de lei, mas o presidente Jair Bolsonaro pode editar uma medida provisória rapidamente e já conceder o 14º para aposentados e pensionistas, ok? Então, o primeiro caminho é projeto de lei. O segundo caminho é o presidente Jair Bolsonaro também editar uma medida provisória. É bom que vocês entendam. Para cada um desses benefícios, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem o poder, ok? É uma prerrogativa do presidente, ele tem o poder de editar medidas provisórias em momentos de urgência. Então, ele pode editar uma medida provisória para a margem de 5%, ele pode editar uma medida provisória para a suspensão do consignado, medida provisória para o 14º salário, medida provisória para o abono de R$ 2.000, que é mais difícil porque nem projeto de lei não tem ainda. É um projeto que está bem no comecinho, mas ele pode fazer, ele tem esse poder. Ele pode, ele tem uma prerrogativa, é um ato do poder executivo a medida provisória, ok? Então, vamos falar aqui do projeto de lei. Então, projeto de lei ou medida provisória. 14º salário. Tem dois projetos de lei agora tramitando, pessoal. Temos um projeto de lei no Senado Federal, que é esse projeto de lei 3.657 de 2020 e de autoria e de iniciativa do senador Paulo Paim. Esse projeto de lei começou com a ideia legislativa do advogado Sandro Gonçalves. Passou, se tornou sugestão legislativa. O abono de R$ 2.000, que é uma sugestão legislativa ainda, sugestão número 15. O 14º já era uma ideia legislativa, se tornou sugestão legislativa e se tornou um projeto de lei. Começou como o abono de R$ 2.000. A diferença é que o abono está lá para trás ainda. Aqui nós já temos um projeto de lei. Dois, na verdade, né? Esse aqui é um. De autoria do senador Paulo Paim, projeto de lei 3.657 de 2020. No entanto, não teve nenhum andamento. Eu estou trazendo aqui as últimas atualizações e o último andamento direto do site do Congresso Nacional. Olha só. Tramitação. Dia 6 do 7, plenário do Senado Federal. E até agora não caminhou, ok? Não andou o projeto de lei do senador Paulo Paim. Nós temos agora um outro projeto de lei, para a gente encerrar o vídeo, que é o projeto de lei do deputado Pompeu de Matos. Aqui nós já temos um projeto de lei na Câmara. Então nós temos um projeto de lei no Senado, do senador Paulo Paim, projeto de lei 3.657. E nós temos um projeto de lei agora na Câmara dos Deputados. PL 4367, de autoria do deputado Pompeu de Matos. Qual que é a diferença entre os dois projetos? É que o PL do senador Paulo Paim prevê o pagamento do 14º salário apenas no ano de 2020. Já o projeto de lei do Pompeu de Matos prevê aí de forma excepcional o pagamento do 14º salário para 2020 e 2021. No entanto, limitado a dois salários mínimos, ok? Portanto, R$ 2.090. Aqui está aguardando o despacho do presidente da Câmara dos Deputados. Gente, se depender do Rodrigo Maia vai ficar muito difícil da gente ter o avanço desses projetos aqui, ok? Muito difícil mesmo porque o Rodrigo Maia não quer ajudar a população, nem aqui, não quer ajudar os deputados, não quer ajudar a população brasileira no que se refere ao auxílio emergencial, Bolsa Família. O Rodrigo Maia, ele não quer saber de nada. Essa é a verdade. Ele não quer ajudar ninguém. Ele só quer ir lá e fazer a parte dele, lá ganhar o dinheiro dele e tudo mais. Eu não vou falar mais nada para não ficar estressado porque o Rodrigo Maia, ele faz o que quer e nós não podemos ficar calados. No dia das eleições, nós vamos lembrar desses projetos de lei aqui. Beleza, gente? Se vocês gostaram desse vídeo, se foi bom para vocês, deixe um like no vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não inscreveu para valorizar esse canal. Fizemos um vídeo completo com as últimas atualizações de cada projeto, trazendo a verdade para vocês de como que está a situação de cada um. E também não esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários. Beleza, gente? Um forte abraço para vocês e até a próxima notícia!